Teve uma situação do Gonçalves, cara, que nós acabamos o treino em Niterói, no Caio Martins. Enfim. Vamos em frente. Diz de a gente fazer uma parada. Eu fiz a pesquisa, né? Eu te conheço há mó tempão, mas eu tenho que pesquisar. Até porque eu tenho um pouquinho mais velho que eu e eu não me vi um pouquinho. Cara, tu participou de uns títulos muito maneiros estaduais, cara. Em 89, pouco, né? Você não teve jogado, mas subia, descia, como falou, treinava no profissional. Mas, cara, em 95 e em 97 foram dois campeonatos de caráter que ficaram para a história, né? O Fluminense ganhou o Flamengo de 3x2. Você era o camisadero daquele time. E em 97, você no Botafogo, ganhou o Vasco naquele time que, naquele ano, para muitos, o Edmundo é tido como o melhor jogador do mundo. Em 97, o Edmundo fez chover, né? O Edmundo jogou com você no Botafogo, não foi? Ele fez 29 gols no Campeonato Brasileiro, eu não acho, se eu não me engano. E aquela final foi, assim, foi até diferente, né? Porque teve Vasco e Botafogo. Botafogo vindo do Brasileiro, em 95. O time bom para o time Botafogo em 97 era... Eu anotei tudo aqui, maluco. O time de vocês era uma máquina. Cadê? 89 está aqui, 90, 95. Deixa eu ver se eu estou errado. Wagner, Wilson Goiano, Jorge Luiz, Gonçalves e Jefferson. Marcelinho Paulista, teu compadre. Pingo, você e Ailton. Ah, é uma fera aí. O Ailton está foda, né? Porque Ailton estava em 95 no Fluminense. Bentinho e Sorata. Às vezes o Dimba jogava, né? Isso. Bentinho, isso. Bentinho, que é de moto. Porque esse time do Vasco que enfrentou vocês, Carlos Germano, Valber, Odivan, Mauro Galvão, Felipe, Luizinho, Nasa, Juninho, Ramon, Edmundo e Evaíba. Porra, cara. Olha esses jogos aí, cara. Maracanã local. É que o nosso time, o que que acontece? Era o Joel. Esse de 97. Nosso time tomava pouca cerveja. Vamos lá, 97 também é isso, né? O nosso combustível era diferente, entendeu? Ele era aditivado já. O ping era de verdade, o ping era de verdade. Eu conheci o Luar Dejaí em 95, que já era o combustível. Já, já. Eu conheci ele ali em 95. Vamos voltar para o 95 daqui a pouco. Mas bola de 96, já começamos? Eu pulei o 95. Tu pulou. Mas fala em 97. Estamos aqui? Então, na realidade, esse título aí, assim, o time, tecnicamente, o time do Vasco era superior ao nosso, se você for pegar as duas escalações aí, se você for pegar individualmente cada um, né? Era superior. Algumas posições ali, tinha um jogador que era superior tecnicamente. Só que a equipe nossa do Botafogo, nessa época de 97, era um grupo muito fechado. Muito fechado. O Anselmo teve, eu acho que até participou com a gente de algumas situações fechas, que a gente fazia, que era um sábado sim, o outro também, o outro também. E aí, segunda. É, segunda para completar, entendeu? Era direto. Mas o time sempre junto. Era o que era bom, era isso da equipe. O Joel tinha essa situação, né? De ele ter o grupo na mão, dele botar a rapaziada na mão. E os caras que estavam ali, Marcelinho Paulista, Ailton, Jorge Luiz, Pingo, Bentinho, Sorato, a rapaziada toda, era muito unido. E não era só unido os jogadores, era unido com as famílias também. É, que terminava os jogos, todo mundo ia jantar junto. É, exatamente, entendeu? Saía todo mundo. Então, se tinha uma festa, era praticamente como se fosse uma obrigação de ter que ir. Sim. Entendeu? Todo mundo. E aquilo ali se tornou, o Botafogo na época ali se tornou uma família mesmo, né? Sim. E eu acho que aquilo ali, em alguns jogos desse campeonato, que nesse campeonato do BTC, nós fomos campeões invíquidos, não perdemos o jogo. Olha o Botafogo aí se balançando. Olha lá, Camil, o Cazaquim dele. Eu vi que ele teve o primeiro gol contra o Fluminense. É. Então, a gente... Que gol foi esse? Eu quero saber, que gol foi esse? E a gente... É aquele que... Da intermediária que tu... É, que o goleiro jogou a lua, mas não deu tempo de chegar. É, errou o chute. Errou o chute. Acertou na garota, Dígia. Então, assim, a gente tinha esse grupo todo fechado e tal. E tanto que um dos caras ali que foi um dos maiores responsáveis por esse título aí, mesmo estando no banco, foi o Dimba. Caraca, por quê? Era o cara que... Era o talismã. Ele virou o talismã. Ah, eu lembro dessa história. De balada. Que era ele... Vários jogos, a gente jogando e o jogo 0x0, 1x1. Então, ele entrava com 5 minutos, mas chegava lá e ele fazia o Dimba. Sabe? Então, assim, foi praticamente... Vamos dar um exemplo aqui. Se teve a equipe que teve 20 gols no campeonato, praticamente, quase aí 10, 11, 12 foi dele. Caraca, foi esse ano... Eu posso... Já falando besteira, me perdoem. Que ele comeu grama? Isso aí. Foi esse aí que ele comeu grama, né? Foi esse aí, foi esse aí. Se eu fizer o gol... No título, ele foi. Que louca, comeu grama. E fez o gol do título. Caraca. E comeu grama. Então, assim, esse ano foi o ano que teve a reboladinha do Edmundo também. Caraca! Na frente daquela cabeleira do Gonçalves. Cara, tem uma do Gonçalves que a gente se reunia sempre na praia. Onde em frente é onde eu moro hoje. Era o quiosque do Robinho. E aí, eu achava que aquele cabelo do Gonçalves era a Vera, de verdade, né? Que ele chegava com aqueles cachos, aí ele ficava assim, ó. Jogando aqui. Um dia, ele faz assim o cacho e vai lá na caixa e vai lá na brecha. Aí o cara... O cara do quiosque pega assim... Ô, Gonçalves, né? Que caiu um cacho, deu, assim, ó. Caiu em chumaça o cabelo dele. Eu não sabia disso, porra, não. Eu não sabia. Eu achava que era de verdade, mas era de mentira. Sei lá. Pô, teve uma situação do Gonçalves, cara, que nós acabamos o treino em Niterói, no Caio Martins. Aí o cara lá, que era o Botafogo, fez um churrasco lá no sítio dele lá, cara. E nós fomos lá, tá? Pô, tinha uma sauna. A sauna lá e tal. E tava aí o Pingo, o Bentinho. Uma galera... Pô, o nego já tudo chaparral, já... Pô, meu irmão, a sauna da seca lá, quente para a casa. Pô, aí tinha uma minha lá, o Gonçalves. Pô, eu vou fazer uma sauninha, o caralho. O nego só olhando ele aqui, né? Ele com aquela cabeleira dele. Então, porra, quando ele foi, quando ele entrou, meu irmão, o nego foi lá, meteu um cabo de vassoura, travou a porta. Toma 220. A porta, tem um quadrado de vidro. Abre que eu tô morrendo. Abre que eu tô morrendo e... Pô, aí... Vem, irmão, quando saiu... A quentura ter reteu as cordas. O andar inferior dele, que foi o implante, caiu. Pô, saiu ele com 10 chumaços na mão daqui, ó. Os cachinhos dele foram pro caralho. Só ficou o andar superior, hein? Primeiro andar, caiu tudo. Caralho. Porra, aí, ele pronto. Porra, cara. Que exceção de barra. Porra, cara, essa cara, não. Porra, eu vou meter a porra. Meu caralho. Porra, nego, todo mundo se pulou na piscina, sabe? Se jogou dentro da piscina. Vida, mas eu não tenho certeza. Isso não foi na casa de Alcides Aguilar, não? Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.